Fique sabendo morena formosa Que o que dizem por aí não é verdade Não vale a pena você ficar prosa Eu prezo muito minha liberdade Os lindos olhos que eu sempre cantei Foi bom saber não eram os olhos teus Se por acaso a confusão formei Foi por culpa exclusiva dos amigos meus Por isso eu peço por favor calha essa boca Não diga a todo mundo que você é meu quindim Largue de vez de pensar nessa coisa louca Pregue noutra freguesia e se esqueça de mim A minha deusa não tem luxo nem vaidade Gosta de mim de verdade dessas não me faz Não fale mais senão você me queima Eu não sou porta de cinema pra lhe dar cartaz